escrevendo no servidor, eu queria ser uma formiguinha pra tá ali, ó lá, tá ali, e virou noite lá, hein, e virou noite PRK tá no zap, mano, tá, tá, ó lá, o time tá perdendo e o jogador tá no zap, mano, ó o cox, o cox tava pegado Hello World, Hello World Ó, ó o estilo, cara, ó Kit Jordans, né, mano? É, e uma, pô, um correntão com uma